Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de provadora aqui do canal. Gente, hoje o vídeo tá especial. A Renner liberou cupom de 20% de desconto em compras acima de R$ 1,99. Gente, aproveitem. O cupom é válido, né? Esse desconto é válido somente hoje até as 6 horas da tarde. Então, assim, se você tem um casaco que tem um valor agregado maior, aproveite pra comprar agora, porque eu não sei quando a Renner vai liberar, de novo, cupom de 20% de desconto. Esse cupom, eles só liberaram na Black Friday, pelo que me lembro. Então, assim, gente, sério. É oportunidade única pra investir em peças de valores maiores, combinado? Lembrando que o link de todas as peças eu vou deixar aqui no box de descrição. Me sigam lá no Instagram, provador Suelen Sato. Por lá eu posto muitas novidades todos os dias, achadinhos, coisas que eu acho ali no aplicativo da Renner que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Tem dica lá também. Eu aviso sempre em primeira mão sobre os cupons de desconto, as formas de aplicação. Enfim, lembrando que o meu cupom Suelen Sato eu vou deixar aqui em cima pra vocês. E ele só é válido quando você clica em um dos meus links. Vocês podem clicar em qualquer link. Ele vai direcionar você pro aplicativo da Renner. Por lá você vai fazer sua compra normalmente. E ao finalizar, você vai digitar Suelen Sato, tudo junto, tudo maiúsculo, no campo cupom de desconto. Aí sim, seu cupom será aplicado com sucesso, combinado? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Porque eu falei com muito amor e muito carinho. Vamos lá? Gente, peguei a outra cor daquela Bomber. Eu acho que eu comentei com vocês aí em algum vídeo. Não sei se vai sair nesse vídeo ou num outro. Mas eu acho que eu comentei com vocês que tinha a Bomber em suede nesse tom de camelo. Peguei dessa vez no tamanho M. Da outra vez eu tinha pego no P. Eu achei que ficou muito pequena. A M eu acho que é o tamanho ideal. Porque a Bomber tem que ficar levemente larguinha. Não pode ficar tão justa. Senão perde o efeito. E ela tá, gente, essa daqui tá simplesmente perfeita. Maravilhosa. Um tecido assim, um suede muito gostoso. Tem um toque muito macio. Ela não é forrada. Eu já tinha comentado com vocês, tá? Mas pra mim isso não é um problema. É uma jaqueta perfeita pra usar em dias mais geladinhos. Não tão frio, tá? Às vezes no fim de tarde. Enfim. Peguei no tamanho M, tá? Na parte de baixo eu peguei uma basiquinha caneladinha. Num tom de beijinho. Bem clarinho. Não chega nem ser um off-white. Porque olhando pessoalmente dá pra ver que ele é mais amareladinho, tá? Eu gosto de fazer esses contrastes. Acho que fica chique. Acho que fica bonito. Amo. E na parte de baixo eu coloquei shorts de jeans, não. De couro fake. A ideia seria colocar aqui uma meia calça com a botinha aqui. Ia ficar super incrível. Uma bota de cano alto também ia ficar bem legal. Ou um tênis pra quem gosta aí dessa proposta mais esportiva. Mais a botinha. Os looks com botinha pra mim sempre ganham meu coração. Shorts peguei no tamanho 40 pra ficar mais larguinho, tá? Mas sobrou bastante coisa aqui, ó. No... Na cintura. Então, acho que o ideal pra mim mesmo teria que ser o 38 deste modelito, tá? Ele é com a barrinha dobrada. É um PU de excelentíssima qualidade. Acho que eu já provei ele aqui pra vocês. Tem que sedentar ele aqui no bolso. Cintura alta. Gente, fala pra mim isso, porque tá perfeito. Gente, fala pra mim se esse conjunto não tá a coisa mais linda desse mundo. Eu tô apaixonada, gente. Socorro. Eu acho que eu vou deixar separado esse conjunto pra usar no aniversário da minha mãe. Porque tá muito chique. Essa blusa aqui é um tomara que cai. E tem essa barra, assim, ó. Na diagonal. Achei muito moderno. Tá usando muito, né? Esse estombar que cai mais alongado. Tem um zíper aqui na lateral pra ajudar a vestir. A calça, eu acho que ela ficou um pouco grande pra mim. Mas acho que eu levaria ela. Porque esse tipo de tecido acaba encolhendo um pouco. E é um tom, gente... É um rosa queimado. Muito bonito. Mais puxada pro marrom, obviamente. Eu tô descalça, tá? Porque eu já vim de bota. Ai, eu tô apaixonada. Você olhando assim, ó. Ele parece muito um macacão. Você coloca um salto alto, bem poderoso. Ai, olha. Look de milhões. Tanto a calça quanto a blusa. Eu peguei no tamanho M. Achei que vestiu muito bem. Só a barra que ficou um pouco grande, tá? Mas isso é muito fácil de resolver. Socorro, Deus. Socorro, Deus. De verdade. Olha que linda. Tô encantada. Ah, deixa eu falar da composição. Tenho quase certeza que tem linho na composição. E ele é... 70% viscose, 30% linho, tá? Por ter linho na composição, realmente eu levaria a calça nesse tamanho mesmo. Porque o linho, ele sempre dá uma encolhidinha. Quando a gente lava, não tem jeito. Agora, o que vocês acham, gente? Eu levo ou não levo? Eu vou postar esse vídeo na terça-feira. Se vocês comentarem aqui embaixo que eu tenho que comprar. Se eu não tiver levado hoje, com certeza eu volto e busco. Mais um look que eu estou apaixonada. Essas cores, gente. Elas me ganham. Não tem como. Peguei esse tricôzinho também. Gente, esse tricô eu não lembro se veio o ano passado. Eu lembro que tinha manga 7 oitavos. Mais curtinha. Mais manga comprida, assim. Eu não lembro de ter visto o ano passado. E eu achei bem legal que a Renner trouxe. Porque, às vezes, a gente não quer usar a gola muito alta. Mas a gente quer uma peça um pouco mais quentinha pra gente usar aí no nosso dia-a-dia. Enfim, uma peça coringa. E essa aqui é perfeita. Ela é de coliamida, tá? Tem um pouquinho de viscose na composição também. Ela é perfeita. Ela é grossinha. Ela esquenta. Fica bonita no corpo. Eu peguei ela no tamanho P, tá? E na parte de baixo, eu peguei essa calça cenoura aqui. Ela é num tom de fend bem bonito. Ela já vem com esse cinto, tá? Tem outras cores dela. Tem uma mais clarinha nesse tom aqui. E tem no preto. Todas elas vêm com cinto. O cinto não é da melhor qualidade. Mas dá pra bater aí. Pra quem vai trabalhar. Enfim, dá pra bater aí uns dias antes dele estragar. Porque eu... Bom, enfim. Eu peguei a calça no tamanho 38. Ela vestiu bem. Mas eu acho que é... Não sei. É 40, talvez. Mas ela não ficou tão justa, não, tá? Assim, de ficar repuxando. Nem nada. Talvez valeria a pena eu provar a 40 pra... Pra experimentar, né? Pra ficar um pouquinho mais larguinha. Enfim. A modelagem dela é uma modelagem cenoura, tá? Eu acho legal dessa calça. Dá pra usar com bota. Se eu quiser colocar ela dentro da bota, super dá certo. Minha sugestão seria usar uma bota de bico fino. Que eu acho que fica mais bonito, mais elegante. Hoje eu tô usando essa daqui da Maru. Inclusive, eu vou deixar o link dela aqui pra vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão me pedir. E olha que legal, gente. Essa composição aqui com esse colarzinho. Achei que ficou tão legal. Tão bonito. Jogar um casaco por cima. Um casaco marrom. Um casaco preto até. Fica super chique. Super elegante o look. Gente, montei um lookinho aqui. Tão lindo. Eu achei essa calça aqui. Claramente tá no tamanho errado. Eu tava pegando 38. Mas a modelagem dela é pequena. Teria que ser 40, mas não tinha 40. Mas tá num tom de verde tão bonito. E na paralela, peguei esse blazer aqui. Num verde militar bem escuro. Não dá pra ver direito. Por conta da luz que acaba estourando um pouco. Mas é um verde bem escuro. Que dá um contraste lindo com a calça. Eu amei, gente. Achei que ficou maravilhoso. Hoje eu trouxe a botinha aqui pra fazer os lookinhos pra vocês. Amei a composição com a botinha. Mas caberia tranquilamente uma sapatilha. Um escarpão. Enfim, na parte de baixo. Tô com aquela regatinha de tricô. Que eu sempre uso nos looks. E olha. O forro da mesma cor do blazer. Acabamento impecável. Ele é maravilhoso. Ele é de poliéster, tá? Com elastano. É um tecido bem bom. É um crepe, assim, de excelentíssima qualidade. Gosto da ideia de que o blazer, ele cobre o bumbum. Peguei ele no tamanho M. Tá perfeita essa modelagem, tá, gente? Do jeitinho que eu gosto. Tem uma ombreira bem discreta. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Ela é bem discreta só pra estruturar mesmo o blazer, tá? Agora a calça, gente. Até abriu o botão aqui. Tinha que ser a 40. Não tem jeito. Tá muito justa. Mais um look que eu estou apaixonada. A Renée tem trazido, aos pouquinhos, tricôs. E assim, segundo o provador que eu faço com tricô, e já tô, assim, apaixonada. Gente, dá uma olhadinha nesse daqui. Nessa peça aqui maravilhosa. É um tricô de viscose com um pouquinho de poliéster, tá, gente? Todo bordado, gente. Que é a coisa mais linda do mundo. Eu peguei ele no tamanho M, tá? É uma modelagem mais certinha. Ela não fica tão oversized. Então, pra quem gosta de tamanho maior, pega tamanho maior. Pra quem gosta de tamanho mais justo, pega na numeração mesmo, tá? Tem o punho bem ajustado. Eu amei essas aplicações, ó. Bem de pertinho pra vocês verem a qualidade. Galinha alta pra proteger bem do frio. E na parte de baixo, eu resolvi colocar essa calça pra dar um contraste aqui no tricô e dar uma valorizada nele. Essa calça aqui, ela é da mesma modelagem de uma calça da Zara. Só que eu achei o tecido melhor, viu, gente? Esse tecido não marca tanto quanto a calça da Zara. Tem essas costuras aqui, ó, na vertical. Ela comprime bem a barriga, tá? Eu peguei ela no tamanho 40. Veste super bem. É uma calça mais no estilo cenoura. Maravilhosa. Ó, bumbum. Ela é mais curtinha. Coloquei a botinha aqui, que foi no calçado que eu trouxe. Mas eu adorei a ideia, assim, mais invernal mesmo. Mas é uma calça que você consegue usar tanto no inverno quanto no verão. Ela te possibilita isso. Não é um tecido super grosso. Até dou a dica, se quiser usar essa calça num dia mais frio, colocar uma meia calça, uma segunda pele por baixo, que dá super certo. Eu fazia sempre isso no meu trabalho. Quando eu ia trabalhar, né, presencial. E é isso, gente. A calça eu peguei 40, né, acho que eu já falei. E o tricô eu peguei no tamanho M. Agora bora pro próximo look. Gente, peguei esse trench coat aqui, porque eu tenho um da C&A. E todo inverno vocês me pedem link e na C&A esgotou. E eu achei esse aqui na Renner, gente, que ele tá simplesmente perfeito. Ele é um trench coat em suede, tá? Eu peguei ele no tamanho M. Ele é maravilhoso. A cor dele é super versátil. O foco nesse look é mais ele mesmo. Eu nem vou falar da roupa da parte de baixo, porque daqui a pouco eu vou mostrar as peças separadamente, tá? Botõezinhos da mesma cor do trench coat. A cor dele tá espetacular. Tem esses detalhes aqui no bolso. Ele é bem retão, tá? Mas tem esse cinto faixa pra deixar ele bem ajustadinho no corpo. Ele não tem forro. Se eu não me engano, o da C&A, que eu tenho também, não tem forro. O comprimento dele, ó, também eu achei super chique. Eu amo peças nesse comprimento. Achei que ficou super elegante. Adorei, gente. E, ó, mostrando bem de pertinho pra vocês, é um suede de excelentíssima qualidade, viu? Ó, mostrando de novo por dentro. Um casaco bem bonito. Trouxe mais um look aqui que eu tô apaixonada. Principalmente, gente, por esse tricô aqui, que ele está simplesmente maravilhoso. Pintaram. É um tricô preto. Aí fizeram o processo, né, de tingimento aqui da peça. E ficou incrível com esse metalizado meio bronze. Eu adorei. Achei que ficou super moderno, bonito. O tamanho que eu peguei dele foi o tamanho M. Ele tem a manga mais bufantezinha, mais ampla. Ah, eu adorei. Achei ele super moderno, bonito. Às vezes você quer sair à noite, quer ir pra um lugar, ir pra um jantar mais chiquezinho. Tá sem ideia de tricô ou quer um tricô diferenciado. Esse aqui vale super a pena. Joga um casacão preto por cima, uma calça preta skinny, uma calça flare com cintura alta. Fica assim, elegantérrimo. Eu resolvi colocar essa calça aqui, ó, off-white. Também tá super linda, em couro PU. Ela é numa modelagem mais skinny. Trouxe aqui, gente, pra dar a opção de cores pra você. Acho que no provador anterior eu trouxe ela no verde. E eu vi ela no off-white. Achei que valia a pena trazer ela aqui pra vocês. Porque a cor tá muito bonita, a modelagem dela tá muito bonita. Ela veste muito bem. A cintura dela é média, tá? Não é uma cintura alta. Não tem bolsa atrás. E não marca celulite, tá, gente? Dentro da calça, ela é meia franeladinha. Então, ela é super quentinha. Maravilhosa. Vocês podem observar, né? Que é uma calça mais skinny. Dá pra usar com botinha, assim como eu tô usando. Ou uma bota por cima da calça. Fica bem bacana. Dessa vez eu peguei a calça no tamanho 40. Ficou perfeita. Eu tinha pego o 38 da verde no provador anterior. E o botão ficava abrindo. Tava super apertada. Não tava legal. A 40 ficou ótima. E o tricôzinho no tamanho M. E eu amei. Tô apaixonada por ele. Tava esperado. Tava這裡. Tava heav� dry部. E eu amei. Tava tudo bem. E o tava lately. Tava. Tava��. Tavaė. Tava. Tava Mai. Tavaерм. Obrigado.